Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, mas hoje eu tô passando pra avisar que a gente vai rodar um corte do Pinky Pee, o podcast que a gente quer que vocês conheçam. Link na descrição, se inscreve, tá animal. Tamo junto! Eu diria pra você o seguinte, os homens gostam de mulheres sinceras também, por incrível que pareça. Homens de valor, não tô falando banana, tá? Não aqueles idiotas banana, entendeu? Um cara, tipo, que é maduro e que ele vê que a mulher, tipo, é sincera e fala assim, porra, mano, essa mulher que é... É mais legal, é da hora. Não assusta o cara, porque tem muita aquela coisa assim, ah, a mulher é muito sincerona, assusta o homem. Assusta o caralho, mano, tipo, o cara que tá bem seguro de si... Você acha que não assusta? Não, não assusta nada, mano. Não, depende do homem, que eu já falei. É, eu falei isso, depende. Entendeu? Se a gente tá trocando... Homem, homem, não. Não, é, exatamente. Agora, moleque... Porque eu sempre falo também, é muito difícil o homem ficar do meu lado por causa do meu jeito. Porque eu sou muito. É tipo, querida, é isso? E aí o homem, pra segurar uma mulher assim do lado, ele tem que estar seguro dele. Tem que estar seguro, ah, eu sou foda, eu tô com essa mulher e ela vai ficar comigo. Porque tem aquele medo, tipo, meu Deus, ela vai me trocar pelo primeiro que ela arrumar. Agora, se é homem, homem, aí ele sabe que vai conseguir. Exatamente, é isso que eu falei. Então, por isso que eu te falo, assim, a maioria dos caras ficam muito seguros, porque falam, nossa, ela é muito sincera, nossa, ela é muito... Ela é muito, muito. Muito, muito, exatamente, entendeu? Mas não é, assim, o cara que sabe exatamente, meu, como ele é, como homem, leva na boa. O máximo que pode acontecer, assim, o máximo, eu não sei como você é, né? Mas, pelo jeito, acho que eu, não sei, você fala assim, ah, que o que chamou atenção naquele outro camarada lá é questão, tipo, de certa forma, de liderar. Sim. Né, então esse é um ponto que a maioria dos homens não sabe fazer hoje. Não sabe liderar uma mulher, não sabe liderar um relacionamento. Sim. Então, aquela coisa assim, Aline, vamos jantar hoje? Sim. Aí você pergunta assim, aonde a gente vai? Aí o cara fala assim, eu não sei, amor, isso, porra, vai tomar o cu. Você quer me matar, se eu fazer isso? Eu falo, é bem difícil. Querida, prepara tudo desde o começo. Ou o homem e a mulher, não precisa ser necessariamente só o homem. A mulher também pode chegar, ó, vamos jantar, tal horário e tal, tal, tal lugar. Fechou? Fechou. E o homem é a mesma coisa. Não me chame pra jantar sem você saber onde vai me levar, gente. O horário e tudo, eu quero saber tudo. Exatamente. Ai, vamos, tal dia, aonde. Ai, escolhe aí. Escolhe nada, amigo, não escolhe nada. Escolhe nada. Brochou. Você, como mulher, já brochou numa dessa, né? Exatamente. Eu gosto daquele que, pá, põe o pau na mesa, né? Igual fala, vai. Eu acho que no papo que a gente teve com a Ana, né? Eu não sei se foi com a Ana. A gente tava discutindo essa questão, tipo assim, de... Não, acho que foi com a Ana. Ela deixou também clara essa questão, assim, de... Se ela tem interesse, ela demonstra, né? E... E eu costumo dizer assim, tá ali nisso, assim, na visão de um cara... Talvez imaturo, velho. Pode parecer um pouco ruim. Tipo assim, nossa, que menina tirada. Nossa, ela não vale nada porque ela tá me convidando pra jantar. Eu falo, cara, você tá com o melhor dos dois mundos. A mina tá demonstrando interesse genuíno em você, que ela quer fazer uma parada com você. Ela quer estar com você. Ela quer estar com você. E aí a Andréia até brincou, né? Assim, a gente coloca, né? Tipo, a bola na frente do gol só pro cara chutar e o cara não se liga, né? Então, eu acho que isso que é legal, né? Então, assim, o cara conseguir identificar. Falar, meu, essa aqui, eu tenho interesse. Vale a pena. Vale a pena, eu vou chamar pra sair. Tá aqui o horário, tá aqui a data. A gente vai em tal lugar. Sim. Se você não puder, você vai me dar um outro dia e vai dar certo. E da parte da mulher também é legal. Porque o cara maduro vai entender. Falar, poxa, que legal, ela tá interessada em mim. Então, fica muito mais fácil pra todo mundo. Sim. É que hoje também em relacionamento, você fala assim, da gente falar... Acho que às vezes as mulheres ficam com medo de falar ou fica nesse joguinho. Porque hoje tá tudo muito fácil. Então, tem muita gente solteira. E você pode sair numa balada e ficar com quem você quiser. Ou sair... Aplicativo mesmo. Você escolhe. Eu falo, gente, é tipo um mercado. Você escolhe, quero alto, magro, gordo... Você escolhe o que você quer ali. Então, eu acho que hoje tá tudo muito fácil. Até por isso que as pessoas ficam nesse joguinho. Ou não faz isso. Vamos jantar, tal, tal, tal horário. Porque tem um monte de opção. O que você prefere? O presencial? Tipo assim, meu, vamos marcar um date e vamos sair? Ou você prefere, tipo, o aplicativo? Presencial. Eu não tenho aplicativo. Não tenho, não gosto. Não gosto, acho bem... Eu tive... Já baixei uma vez. Porque uma amiga minha pediu. Ai, baixa aí, baixa aí pra eu ver as mensagens. Sei lá, o que que fazia... Destravava as mensagens dela. Falei, tá bom, vai. Baixei o aplicativo. Fiquei, tipo, uma semana, um mês. Acho que no máximo. Falei, mano, pelo amor de Deus, isso aqui. Tchau. Não gosto. Então, um negócio... Porque funciona muito também o Instagram, viu? O Instagram funciona muito também. Olha só que marota. Instagram é uma ótima plataforma de relacionamento. Viu? Vamos falar... Vamos falar... Tchau. 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 Tchau.